Agora nós vamos conversar com o Iago Barbosa, ele é advogado e vamos falar um pouquinho sobre o testamento quando tem algum imóvel rural. Iago, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse espaço tão importante que trata sobre o agronegócio, sobre o produtor rural. Obrigada, é um prazer para nós recebermos você aqui ao vivo. E quando a gente fala de testamento, a gente pensa assim, é tudo igual. Tem diferença quando envolve um imóvel rural? Total, total diferença. Primeiro, o testamento, ele, quando se lida com imóveis rurais, com produtores rurais, atividade rural é uma atividade complexa. Então, quando a gente trata de imóvel rural, nós não sabemos se o produtor rural ainda terá aquele imóvel daqui a dois anos, daqui a cinco anos. Então, as disposições neste testamento têm que ser bem estrategicamente pensadas para dispor sobre algum bem imóvel rural. Nesse testamento, porque eu achava que ia fazer, confesso, eu estou fazendo aqui as perguntas de leigo mesmo, porque eu achava que não faria diferença. Eu vou ter que descrever, como, por exemplo, uma máquina que tem lá, eu vou ter que fazer, eu vou ter que trazer o que tem nessa propriedade? Isso também faz total diferença. Quando você descreve o bem e, olha, eu vou deixar o imóvel rural, fazenda tal, para o João, para o Pedro, você está deixando um legado. Ou seja, o Pedro vai ficar com aquele imóvel rural X. E você pode também dispor de forma mais genérica. Olha, para Pedro, para João, vai ficar 25% dos meus bens imóveis. E, então, dentro desses 25% dos bens imóveis... Não importa o que esteja. Não importa o que esteja. Então, assim, claro, se você quiser individualizar o bem, ótimo. Se você quer individualizar o bem móvel, quer individualizar. Aquele trator é para ficar com fulano. Ok. Desde que respeitando ali, né, os limites legais para isso. É porque eu também não posso ficar ali tentando deixar, vamos supor que eu tenha quatro herdeiros e deixar para um só. Não pode. Isso aí a lei não vai permitir. Não permite. Por quê? Você tem que respeitar o que a gente chama de legítima. Legítima é a parte que cabe aos herdeiros necessários, que são filhos, esposa ou pais. Então, eles seguem uma ordem e, então, pelo menos metade desses bens são reservados para os herdeiros necessários. Então, por exemplo, de 100% de um bem, a pessoa é casada em um regime de comunhão universal de bens. Então, desses 100%, 50% já é a ameação do cônjuge ou da cônjuge. Desses 50%, restam outros 50%. Desses outros 50%, 25% tem que ser reservado para os herdeiros necessários, por exemplo, filhos. Então, ele vai poder dispor ou ela poderá dispor de somente os 25%. Então, tem que observar essas duas questões. Regime de bens e, se for casado ou se houver união estável. E também a questão dos herdeiros necessários. Aqui a gente ainda tem um pouco de 4 minutos. A gente ainda vê muito, Iago, discussões na justiça, especialmente com esposa e os filhos que não são deste relacionamento. Porque, ai, minha mãe foi casada e tal, ou aquela mulher não é merecedora de ficar com metade do patrimônio. A partir de que momento em que essa esposa, que normalmente a gente está falando de esposa, mas é porque normalmente é com a mulher mesmo, não costuma ser com o marido. Mas a partir de que momento? Seis meses de união estável ou dois anos? Como é que é isso aí? Independe, independe. Há instrumentos jurídicos para você reconhecer a união estável, até mesmo após a morte do companheiro. Mas também tem como você reconhecer uma união estável no testamento. Agora, e se ele não era separado? Vamos imaginar assim, vamos colocando, nós estamos colocando toda a situação aqui de um homem que tinha uma propriedade rural. Certo. Aí ele não deixou esse testamento, ele era casado ainda lá na documentação, já tinha separado de fato, e aqui ele tinha outra família, outra esposa, não com filhos e tal, mas ele tinha outra esposa. Realmente, aí nós nos deparamos com um cenário de possível litígio entre a ex-esposa, separada de fato, e a atual. Normalmente, apurará, depende de cada caso, do caso concreto, mas normalmente se apuram os bens adquiridos na constância daquela união, até a separação de fato, e os bens adquiridos depois, antes da união estável e depois na constância da união. Então, tem ali, a lei também traz uma situação para resolver esse tipo de... Traz, traz essa flexibilidade, até mesmo para você poder levar a um possível acordo e reduzir o tempo de desgaste. Esse que foi até ali, vai para a esposa, que era casada e separada de fato, ou já vai direto para as filhas? Vai para a esposa. Aqueles 50% lá ainda vai para ela. Então, se estiverem em vida, vai para ela. Se já estiver falecido, aí os filhos dela entram por representação. Mas... Sim, pode concluir. Mas, assim, tem que se apurar também, por isso que eu falo, depende do caso concreto. Houve só separação de fato? Naquilo já houve uma partilha de bens ou não? E agora, só para a gente concluir aqui, meio dia e 29, qual que é a melhor maneira de ele fazer esse testamento? É ele reunir com todo mundo e levar isso para ele ou ela, seja lá quem for, junto com o corpo jurídico, não deixar as escondidas? Ou é melhor ele fazer ali, caladinho e deixar quieto? Olha, a premissa que nós partimos é a vontade do testador ou da testadora tem que ser respeitada. Então, ele ou ela vai procurar um profissional qualificado, especialista, e vai falar a forma que ele pretende dispor daqueles bens. Em cada caso, há uma forma. A gente vai fazer um testamento público. Não, um testamento cerrado, que somente será revelado após a morte dele, apresentado ao juiz, tirado o selo do tabelhão. Então, depende... Então, não é eu passar uma cola lá e pronto, está guardado. Não, segue todo... O Código Civil, ele estabelece todo um rito para isso. Você ir com... O testamento público deve ser lido perante duas testemunhas, perante o testador, né? Então, assim, tem todo um rito para ser seguido. Da mesma forma, o testamento cerrado. Então, é... Respeitar... Dois pontos. Respeitar a vontade do testador e respeitar os limites legais. Nisso, conseguirá fazer um belo planejamento. Bom, eu quero agradecer a sua participação conosco, o nosso tempo desgotado, mas foi bem bacana, bem curioso. Eu acho que dá até para a gente falar mais sobre esse assunto. Com certeza, Fabélia. Aguardo o próximo convite. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado.